Ok, vou fazer um vídeo aqui sobre o filme Corra, que ocorreu aí em 2017 com tanta coisa boa, foi um ano para mim consideravelmente interessante. E esse filme movimenta uma máquina complicada, socialismo, racismo, ciência, brutalidade. Um grupo de pessoas ricas, já naquela idade consideravelmente avançada, descobre que podem pegar seus cérebros e colocar em corpos de outras pessoas, assim resolvendo aí o seu probleminha aí de vida longa e que já está consideravelmente curta. É um filme para mim sinistro, maquiavélico, tinha tudo para ser levado consideravelmente mais sério ainda. Mas quem sabe uma próxima sequência dê o que esse filme de fato é um dos roteiros que eu posso dizer mais brutais, em termos de ciência e racismo aí dos últimos tempos. Corra, pode correr para assistir. Vai ver um dos roteiros aí muito interessantes, aí consideravelmente pouco levado a sério aí nos últimos tempos, que é a ciência, posso dizer, e o próprio racismo. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.